Oi Bipedis, tudo bem? Antes de mais nada, o... Momento Milhoes! Pois é, veja bem, olha que coisa louca. Jovem Nerd, produtos exclusivos na Nerd Store, porta-copy, camiseta, paradinhas para cozinha, suportezinho de panela, mil paradas. Agora, todos esses produtos magnânimos estão juntamente anexados a uma nova categoria de produtos. Os produtos também são magnânimos, dois magnânimos. Do magnânimo, Sr. K. Porta-copo do uísque, lembra do porta-copo do uísque? Eu já falei dele aqui. Porta-copo de charuto, também já falei. Tem um conjunto de porta-copos que eu particularmente acho que é uma sacanagem para com a minha pessoa, do Senil Alert. Coisinhas para você botar a panela em cima. Plaquetola Jovem Nerd para o seu escritório. Eu sei que você não tem escritório, bota na porta do seu quarto, pô. Mas para você, que é um Nerd Roots, um Nerd Raiz, um Nerd Moleque, tem a camiseta e o porta-copo daquela maravilha que só o Azaghal e você, pequeno, bip de maluquinho, gosta. Pavê de copo. Produtos exclusivos do Jovem Nerd, só na nerdstore.com.br. Passa lá, dá uma olhada, adquira alguma coisa e qualquer coisa, manda um e-mail para mim. Vocês sabem, né? E-mail, e-mail. Tem que mandar um e-mail para eu poder responder. Se não me mandar, eu não vou responder, tá bom? Beijo. Tchau. Boa noite, Nerd Luz. Nada como aquele belo show-up sem colarinho, não é? Pois é. Adivinha onde nós estamos. Continua a meia. Porra, saiu na frente, caralho. Espera aí. Ah, mijo de gato. Até amanhã tem trabalho. Estamos no famoso Bar Berlim. Isso, pode falar isso. Que mudou de nome na década de 40 devido a um conflito de proporções mundiais. Pequeno, pequeno, coisa boba, coisa boba. E agora conhecido como Bar Lagoa por sua privilegiada posição geográfica. Exatamente. É uma cidade maravilhosa. Quem diria, né? Bar Lagoa faz sentido. Como iguarias, como iguarias, a torrada dormida com mostarda escura. Quando a gente vinha aqui na adolescência, na adolescência não, né? Na Young Adults. Na adolescência tem 40 anos já. A gente estudava aqui do lado. Numa universidade que faliu. Faliu. Na verdade não faliu, ela perdeu a possibilidade de ser uma instituição de ensino. O fato da própria instituição de ensino escrever universidade errado... Já denotava que tinha algo... Que tinha algo errado acontecendo. O Ministério da Educação descredenciou o Centro Universitário da Cidade, também conhecido como Universidade com C. Com C. Quantos currículos eu mandei e as pessoas falavam... Não, você escreveu o universo, isso tá certo? Bem, aqui era o campus, né? É, aqui que foi. Que beleza. Maravilhosa universidade. Eu lembro da época que eu chegava e pedia... Eu chegava fazendo assim, ó. Já era dois shops. Que era um pra virar e o outro pra... Exatamente. Mas outra época, outro tempo. Não façam isso. Não beba e dirija. Não, jamais. Antigamente... Nós chamamos de Uber. Uber do Mad Max. O táxi pode protestar sobre tudo. Mas ele nunca, nunca, jamais, terá táxi Mad Max. Corrido de janeiro. Ô, opa. Mas olha só. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação, ó. Eu acho que dependendo dos táxis que você pega, eles são Mad Max sim. Né? Vai começar pelo visual do motorista. É, exatamente. Que é pós-Afocalipse, com certeza. Meu medo é entrar um dia numa porta de um táxi desse e tá um cara de cueca, ou então só de fralda, sacou? E o ombreira de futebol americano. E perguntar, vai pra onde, meu amigo? Pra onde o senhor quiser, né? Eu não tenho condição de debater com o senhor. O que vai ser? É, aquele negócio que a gente pediu é filé parmeidiana. Isso. E parado com purê. Mas ele, qual o tamanho? Dá pra dois? Ou individual? Não, vem não vai colocar filé parmeidinha em dois. Vem não vai colocar filé parmeidinha em dois. Vem não vai colocar filé parmeidinha em dois. É, vamos lá. Tu prefere o sanduíche de pernil, filé com queijo e bacon? Melhor, né? Sanduichinho de filé com queijo e bacon. Dois. Queijo e bacon? Queijo e bacon. Normalmente é com queijo. Não, mas... Não dá pra botar um bacon? Bota um bacon no meio e me cobra o bacon. Bacon adicional. Pode ser? Vem lá com o gerente. Valeu. Eu adoro. 30 anos, nossa porra, não muda. Qual o tamanho do filé? Vem no refratário. Caralho. Minha melhor resposta já mais de caralho. Vem no refratário. Foda-se. Cara, aquela história. Quantas fatias tem nessa pizza? Oito. Foda-se. Eu corto em 40, se eu for dar pra... Vai virar um espaguete. Mas eu corto. Foda-se. Bebe logo essa maravilha aí, porque já chegaram aqui, caralho. Três chopps e cinco minutos de programa. Prova alguma coisa. Prova alguma coisa. Por que a gente tá vindo aqui? É que era o campus da nossa universidade. Tive várias aulas aqui. Os professores nem sempre estavam presentes. A gente aprendeu muito mais aqui do que na sala de aula. Isso não há dúvida. Não há dúvida. Não há como contestar. Casal da mesa do senhor. Na sua direita. Na minha direita. Tá se pegando de uma maneira inacreditável. O que eu acho bacana, Tendo, é que desde 1930, e Blau, é a melhor decoração. Essa porra desse verde medonho. Essas venezianas do inferno. E as portas. As portas metálicas gigantes. Cara, você tranca isso daí e pode ter certeza que ninguém vai entrar. Nunca. Eu não sei o que é aquilo. Cara, é Rio de Janeiro. A lagoa antes da lagoa? Não é a lagoa, cara. Isso aqui é Ipanema. Isso aqui é Ipanema. Mas isso aqui é a lagoa sendo aterrada? Caraca. Ipanema não existia. Ipanema foi aterrado. Ipanema. É. Ué, por isso que quando fizeram a merda lá do metrô, do metrô, começou a comer areia dentro do túnel. E essa merda é um grande areal. Fala, é sério. Não ganho não, porra. É sério, caralho. É caralho. E foto da decoração do restaurante de destaque tem uma foto do processo de aterramento da destruição da natureza. Ali, olha como é que era a lagoa ali, a restinga pequenininha ali. Caralho, tá vendo? Caralho, que foto horrorosa, cara. É, a foto é uma merda, né, velho? Mas tem um candango ali, ó. A foto ali olhando. Eu quero aclamar na cintura, na foto. Bom pra caralho. Areia, mal colocado. Caralho, cara. Você vê que o Rio de Janeiro já veio esculhambado dessa época. Ai, cacete. Não tinha como dar certo. Não, até tinha, né? Não tinha, né, cara? Mas era fadada da merda. Ai, caralho. Sabe o Submarino, que até boia, mas foi feito pra afundar? É o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro, mano. Se não desse merda, não era o Rio de Janeiro. É isso aí. Ai, caralho. Sabe o que eu bateu a tristeza? Bateu a tristeza por quê? Não tô ouvindo o Peter Sellers. O Peter Sellers já tinha uns 120 anos, né? Tem uns garçons que eu... Sabe quando você bate o olho e fala, hum, sabe, lembro? Naquela penumbra do álcool eu me lembro vagamente. As sinapses se juntam e esse rosto é familiar. E olha lá. Olha, olha. O quê? Não, é o Peter Sellers, mas aquele ali também é da Figaça. Isso aí é fundador. Porra, tá me lembrando o saudoso Sidão. Puta. Saudoso Sidão, porra. O seu Alcides era dono da célebre frase tem que usar bundinha. Tem que usar bundinha, meu amigo. Ele falava. Eu me lembro dele e o Danilo uma vez. A menina perguntou um troço qualquer, eles responderam meio tor. A menina saiu, aí vira o Danilo e fala pro outro rapaz, ah, perguntou aí o negócio, o que é? Aí o cara perguntou, mas eu também tô com a mesma dúvida. Ah, não, eu te explico. Tá com a mão limpa? Aí. Opa. Chegou na hora. Chofenerd, eu queria que você filmasse, se possível, o layout do meu sanduíche. E tá bonito, né, cara? O pão, ele deu uma retraída, ele deu uma... É, o pão deu uma diminuída. Deu uma chamada. O bacon veio que faz cacho, mano. Vem, é. Tá fazendo cacho. Vamos ver agora? Hum, um pouco cru, né? Levemente cru, mas tá bom. Tá o ponto, tá o ponto. Tá o ponto de mugir. Que bonito. Vem a potinha pra gente, por favor. Eu vou esperar a conta? Será que vai vir rápido? Vai, vai vir rápido. Do jeito que ele foi pra lá, pede outro chopp. É agora, hein? Vamos ver. Bons tempos. Caralho. Bons tempos. Que a conta dava 40 reais. Mas sabe o que é o melhor da conta? É o Romerão. Tó. Aí você tá limpando, tá limpando, né, alguma coisa com o guardanapo. E você vê sangue no guardanapo. O negócio é rezar pra que seja da carne, não o seu, né? Na balagoa. Se for seu... Se for seu... Você tá no lucro, foda.